Olá, seja bem-vindo ao estudo da segunda-feira da lição da Escola Sabatina, que tem como título Ímã Divina. E o tema do estudo é Isaías, capítulo 66, ou texto para o estudo de hoje, é Isaías 66, dos versos 1 a 19. Nós vemos nesses textos como, desde aquele tempo, as pessoas estavam muito interessadas em atividades religiosas, não em contato religioso. São duas coisas diferentes. Nós temos que ter atividades religiosas, temos que ir à igreja, temos que nos envolver com a igreja, mas nós temos que ter atividades, mas também contato com o Deus da religião, sabe? Às vezes, quando o IBGE bate na porta das pessoas e pergunta assim, qual é a sua religião? As pessoas dizem, eu sou adventista, sou católico, sou batista, mas biblicamente, isso aqui é a denominação. A palavra religião vem do latim religare e quer dizer a religação entre Deus e o homem. Então, denominação é uma coisa, a religião é outra coisa, segundo a Bíblia. A religião é o ato de ter contato com Deus, de ter intimidade com Deus, para estar religado a Deus através do que Cristo fez na cruz do Calvário. Há muitas pessoas que têm apenas denominação, mas não têm uma religação. E a primeira coisa que surgiu foi a religação, não a denominação. Então, eu devo ter uma denominação bíblica, eu devo viver as práticas da denominação bíblica, mas eu não devo ter apenas denominação, eu tenho que ter essa religação diária com Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm apenas denominação e não religação. Se alguém perguntasse a Enoque, Enoque, qual é a sua denominação? Naquele momento não existia ainda denominação. Enoque ia dizer, eu não sei, não tenho denominação. Mas se alguém perguntasse qual é a sua religião? Ele diria, ah, eu tenho a religião. Enoque andava com Deus, minha religião é andar com Deus. Se alguém perguntasse a Abraão, a Noé, qual é a sua denominação? Eles ainda não tinham denominação? Mas se perguntasse qual é a sua religação? Eles diriam, ah, entendi, minha religação é Abraão andava com Deus, Noé andava com Deus. Deus instituiu a igreja e a igreja, ela deve ter base na verdade bíblica. Mas o que está dizendo o livro de Isaías, capítulo 66, é que eles tinham a igreja, eles tinham o templo, eles tinham as cerimônias, mas eles não tinham religação com Deus. Então o convite do estudo de hoje é tenha religação diária com Deus, tenha intimidade com Deus, porque é isso que vai dar sentido às cerimônias e não o contrário. Não importa quantas cerimônias você se envolva, não importa quantos dias você guarde, se você não tem intimidade, um relacionamento diário com Deus, a sua denominação não vai ajudar muito. Agora, se você tem a religação e essa religação faz com que a sua denominação, as suas tradições, o que fazemos como igreja tenha sentido, aí você vai ter a verdade. É isso que Isaías está dizendo no capítulo 66. Tradições, cerimônias, sem intimidade com Deus, são vazias? O capítulo 66, no verso 2, apresenta o homem que agrada a Deus, o homem que é recebido por Deus. E o verso 2 diz, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram existir, o Senhor, mas o homem para quem olharei? Quem é ele? É aquele que está aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Sabe? Isso é religação. Andar humildemente na presença de Deus, tremer diante da palavra. Não é simplesmente ter medo, é viver abaixo ou sob aquilo que você aprendeu. E os versos 3 e 4 apresentam o homem que Deus rejeita. O homem que Deus rejeita é o que apenas tem as cerimônias, faz os sacrifícios, mas não tem relacionamento. E o verso 4 diz, esse vai sofrer infortúnio, esse vai clamar, ninguém vai ouvir, não vai ser escutado, porque fazem coisas que não agradam a Deus. Então, Deus está querendo que você e eu tomemos uma decisão hoje. Você já tem denominação? Ela é bíblica? Parabéns. Ela guarda os mandamentos de Deus? Parabéns. Agora você tem que ter diariamente uma religação com Deus para dar sentido a essa denominação e torná-la verdadeira e bíblica. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-la a orar e falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado porque mais uma vez o livro de Isaías nos alertou. Temos que escolher a verdade, temos que guardar os mandamentos, temos que buscar uma denominação que esteja de acordo com a vontade e a palavra de Deus, mas só cerimônias e denominação sem religação não adianta. Então, ajuda-nos a ter a religação com o Senhor. É o que te pedimos por Jesus. Amém.